Eu lembro que agora, o que eu faço? E eu tô com o filho agora, né? Ah, é mesmo? Pô, desculpa, eu não tava comprando, mas caraca, que loucura. Tá quase um ano, fazia um ano agora em dezembro. Caraca, que da hora. E aí, depois que vê meu filho também, porque assim, meu filho não vê aleatoriamente, a gente decidiu, vamos ter um filho. Planejado. Planejado. É, e aí eu tive um tempo pra me organizar. Aí o que eu faço hoje? Eu já acordo cedo, aí eu sete e meia, aí eu pego meu filho, deixo a mãe dele dormindo um pouco, aí fico ali com ele, fico brincando com ele, sei o que, ela acorda, aí a gente dá de comer pra ele, aí eu gravo meus vídeos do dia. Ali, pela manhã, eu gasto, sei lá, uma, duas horas, porque, ah, a não ser quando tem gameplay, aí demora mais. Mas quando são vídeos de notícias, vídeos de notícias, faço tal, sei o que. Paro, descanso, aí eu vou pra academia, aí depois da academia eu almoço, aí os dias que tem flow, eu vou lá pro Flow Esporte Clube, volto pra casa, eu vou pro Flow Games e depois volto. Então assim, eu consegui... Tem um cronograma? Tem um cronograma, todos os dias eu tenho um cronograma bem definido das coisas que eu tenho que fazer. E... Mas foram muitos e muitos anos trabalhando nisso, tá? Cara, mas assim, eu que tô de fora, assim, acompanhei bastante da sua carreira, inclusive bem o comecinho lá, a época que você fazia tutorial de Photoshop. Mas, ah, uma coisa que eu sempre observei de você era que você era muito bom em organização. É. Porque, cara, eu, tipo assim, eu nunca tive uma frequência certa de vídeos no YouTube, por exemplo. Eu tentava manter certinho, mas às vezes falhava um vídeo, às vezes... Pô, tu mantinha sete vídeos todo dia, cara, isso é muita organização. Mas, é... Eu, inclusive, acho que você é um por cento dos criadores, porque a maioria dorme mal, o horário tudo cagado, muito desorganizado. Eu vejo, sabe uma coisa, que eu vejo que já tem no mundo do esportes, mas criadores independentes não têm, não fazem. Eu fiz por um tempo, mas eu sei que o Mariano faz, é que o galera do esportes tem uma equipe... Pra cuidar da vida deles. Pra cuidar desse aspecto da vida deles, entendeu? É tipo o jogador de futebol também, porque o que acontece? Tanto o jogador de futebol, quanto o jogador de esportes, ele tem que ter uma rotina similar. Tem que comer na hora certa, tem que dormir na hora certa, porque senão ele se empia mal, né? É, e é importante a gente ter essa organização. Cara, e olha, tem umas coisas que eu faço hoje que eu ainda escrevo no papel, sabia? Ah, eu... Eu escrevo... Mas é bom pra minha cabeça, tipo assim, o que eu tenho que fazer hoje? Eu escrevo no papel. Aí quando eu vou fazendo, eu vou riscando. E aí vai me dando a sensação de, pô, cumpre isso aqui, cumpre isso aqui, sabe? É, não, é gostoso você ver a Esmeta. Nossa, eu não sei nem se eu quero falar isso pra não me expor, pô. Mas é a única época que eu escrevo é quando o pessoal pede pra assinar aqui, né? Não, até... Eu também, tô assim também. Cara, eu não escrevo mais nada, eu tô digital. Eu também, maioria das coisas é digital. Inclusive, eu acho que a gente, a sociedade num todo, a gente ainda se apega à parada da escrita, e é importante realmente, mas tá evoluindo pro digital todo mundo. Não, tu também. Não, é que tá. É uma coisa de cada um isso. Mas parar de escrever mesmo no papel, é uma coisa minha, porque eu já tentei... Porra, a gente pode fazer isso aqui, né? Eu já tentei fazer isso e não funciona igual. Tem aplicativo que faz isso que você falou. É, tem aplicativo, mas eu já tentei usar, só que não funciona pra mim, entendeu? Eu uso um que chama TicTic, que você cria as tasks e você vai riscando cada uma, enquanto você faz. Aí dá pra criar a descrição da task, tarefas pra essas tasks, a data delas, é muito bom. Mas eu não uso muito não, porque, sei lá. Eu não sou muito organizado, não. No geral, assim, eu acho que o legal mesmo é que vocês estão num ponto de organização, até porque vocês têm que fazer live junto e tem toda uma equipe, que vocês têm um cronograma. Isso é uma coisa que eu queria muito, assim, porque realmente, pra mim sempre foi muito desorganizado, é muito ruim pra saúde mental, porque você dorme mal, aí você passa estresse. Sim. Agora com a QS&P, um dos lugares que ele é mais forte é no Twitter, né? Os meus posts estão, em média, pegando 30 mil curtidas no Twitter. É muita coisa. E, ao mesmo tempo, tem muita gente ali que, tipo, às vezes você fala alguma coisa que é errado ou que você fala uma besteira, tem muita gente pra cair no pau te matando e tal, sabe? Esse tipo de pressão, tudo isso, daí junto com dormir mal, cara, eu nunca tinha tido antes na minha vida ansiedade, ataque de ansiedade. Eu tive a primeira vez agora que eu participei desse projeto, porque realmente é uma pressão muito maior, sabe? E dormindo mal. Isso é uma coisa que é foda, porque, justamente, porque você começou muito cedo, o que acontece, antes de entrar na internet, eu passei pelas etapas do mundo real normal. É. Eu já tinha trabalhado em várias empresas de grandes e tal, e... Então, eu já... Quando eu comecei na internet, eu já era adulto, sabe? Já era adulto, já trabalhava, tinha que pagar mais quantos, tinha que fazer mais coisas. Então, eu já tinha passado por um monte de coisa que a maioria dos jovens começando em internet não passou. Eu só tive um trabalho na vida que não era de internet. E, então... Foi o quê? Foi o quê? Garçom. Garçom mesmo, legal. É. Mas com... 16. 16 anos. Então, assim, mais legal, você já fez terapia alguma vez? Ah, tentei, fui lá, desabafei, contei a história da minha vida inteira. A mulher falou, nossa, que interessante, a gente vai evoluir muito aí. Nunca mais voltei. É, é que assim... Você vai me sentir muito bem. Terapia, eu tô aqui, eu te passei. Ah, ainda não falei. Mas eu tô... Fala com ele. Eu tô me mudando pra São Paulo. Pô, legal, isso que eu ia contar. E aí, eu quero. Fala com ele. Pô, cara, porque, assim, isso foi uma coisa que mudou a minha vida pra muito melhor ter vindo pra aqui e pra São Paulo. Tipo assim, eu fiz terapia num período da minha vida que não tem nada a ver com a internet. Que assim, cara, eu sempre... As coisas que acontecem na internet sempre... Cara, eu faço meu trabalho que se foda. Sabe qual é? Sempre foi assim, sempre caguei. Eu tô, né, eu... A gente sempre tem que se importar, que eu falo muito pra eles também, que não tava acostumado com tanta gente falando merda. Hitchando. Que é o Hitchando, que é muito comum. E no início, o Fênix, o Mikael, eles ficavam assim, não, tem que responder. Eles falavam assim, não, cara. A gente tem aqui trocentas milhares de pessoas só elogiando, só curtindo e tal. Por que a gente vai dar atenção pra esse idiota, sabe? Então, assim, eu só me importo com quem gosta de mim. Quem gosta do meu trabalho, sabe? Antes eu lidava o tipo de Hitch que eu já tinha lidado na minha vida, era isso. Era tipo assim, você olhava no comentário do vídeo, tinha um milhão de gente falando bem e uma pessoa falando uma coisa que normalmente dói pra caramba, mas era uma pessoa. Ah, o que eu realmente me... Mas essa é uma pessoa pesa, né? Cara, o que me pesou mesmo foi ver trend no Twitter com quatro mil curtidas falando bagulho pesado e um monte de gente engajando. Aí foi pesado. Uma pessoa nunca me incomodou. Mas, assim, é... Eu acho que certos assuntos realmente merecem e devem ser tratados e... Até pras pessoas que, por exemplo, eu agora tô sendo exposto pra muitas pessoas que não me conheciam, então certos assuntos eu realmente preciso que as pessoas entendam qual é a minha posição sobre isso. Porque a galera que não me conhece às vezes vai pegar um bagulhinho em detalhe e me julgar por isso e não é que eu sou, tá ligado? Mas, assim, total, terapia, eu acho... Pô, eu queria ser psicólogo antes da internet, tá certo? É, quando eu... Eu admiro muito. Eu posso falar com todas as palavras, que assim, eu era um incrédulo desse negócio de terapia e tal, achava... Ah, eu sou entusiasta. Não, eu achava mó bobagem, sei o que, pra que isso, sei o que. A minha mãe é médica, né? Ela tava passando por uma situação complicada e ela falou pro meu filho, vai terapia, sei o que, psicólogo e tal. Aí eu fui. Calma, o bagulho simplesmente salvou a minha vida. Simplesmente salvou a minha vida. Mas era uma situação específica, eu nunca fui terapia pra tratar dia a dia, entende? Mas essa é a questão, tipo, a questão de dormir, organização e tal, é algo que ajuda. Eu acho que mais pessoas deveriam fazer, inclusive, porque é uma vida muito maluca. Ninguém tá preparado pra isso que a gente passa, entende? Porque uma pessoa normal não tem ideia do que que é.